Bom pessoal, mais dois espinossauros acabaram saindo agora e agora o bicho vai pegar pro lado do Indominus X. Fala aí, superviventes! Tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com a nossa série de Jurassic World Evolution Segredos de Doutoru. Talvez esse seja o último episódio, talvez. Como vocês podem ver, já está amanhecendo aqui na Ilha Tacanho. E é o seguinte pessoal, aqui como vocês podem perceber, o meu cercado já está renovado de todos os animais que eu acabei dando um fim. E é claro que eu fiz eles bem melhores, fiz ele com... aqui o Anquilodoco, por exemplo, eu fiz ele com outra skin, né? Agora não vou lembrar qualquer skin que eu tenho do Anquilodoco, mas como vocês podem ver, ele está modificado aqui. Se não me engano, acho que só os Stegoceratops que não estão com skins diferentes, mas até os Brachiosauros estão diferentes. E por falar em skins diferentes, cara, olha isso aqui pessoal, eu tenho quatro Spino Raptores. Olha só que louco, mano! Principalmente esse aqui é o meu predileto. Deixa eu colocar ele aqui, estou com um pouquinho de dificuldade, diga não, que é o Alpha. Ele lembra muito aquele raptor da Ilha Sorna, né? Que aparece no Jurassic Park 3. Cara, é demais, cara! É simplesmente demais, cada som que eles imitam, cara, realmente é fantástico. E olha só, ele dormiu! Foi dormindo... nossa, que bonitinho os Spino Raptores dormindo. Bonito... não, não é bonitinho não. Mas mesmo assim, né? Legal ver eles dormindo. Um animal tão terrível também tem vontades de como dormir, por exemplo. E aqui tem outro Spino Raptor. Olha só a skin desse aqui, cara, que louca! Ele tá olhando os outros dormir. Vai acordar seus primos aí, seus irmãos. Ou vai ou não vai? Acho que ele só tá olhando só. Você vai dormir também ou não vai, senhor? Acho que não. Bom, enfim. É... O que mais que eu ia mostrar? Tem esse Spino Raptor. Ah, e tem outro também, só que é esse aqui. Só que ele tem a skin normal, né? A skin do Spino Raptor que... Que é a patrão, né? Bom, e agora vamos começar a última missão. Se não me engano, deixa eu ver aqui. Já está pronta. Criar o Indúminus Rex com a modificação de camuflagem de Indúminus Rex. Iniciar missão. Nossa, sério, velho? Ele vai impedir não só o Indúminus Rex, mas o Indúminus Raptor também, quer ver? É, ou seja, eu vou ter que fazer o Indúminus Rex e meter ele pra lutar. Como vocês podem perceber, eu consegui 5 estrelas. E possivelmente eu vou perder essas 5 estrelas agora. Acho que eu vou fazer ele direto aqui no cercado dos Spino Raptores, eu acho. Não sei. Não, não vou fazer não. Eu vou fazer um outro cercado aqui pro Indúminus Rex. Rapidinho aqui. E é isso mesmo que eu vou fazer. Nossa, tô fazendo o cercado mais... Nossa, mais zoado que existe. Não, não é esse aqui não, senhor. Pelo amor de Deus. O Indúminus Rex vai pisar isso aí e vai acabar com isso aí de uma vez só. Tem um mosquito aqui que tá... Sai! Mosquito! Mosquito aqui, pessoal. Enquanto eu tô gravando, tem um mosquito aqui que tá me perseguindo aqui, velho. Bom, eu acho que isso aqui vai dar pelo menos pra incubar o mosquito... Sai, mosquito! Meu Deus do céu! Um mosquito chato, velho. Bom, pessoal. A estação elétrica grande aqui já está finalizada. E o cercado e o próprio Indúminus Rex também eu não coloquei em nenhuma galeria de observação. Porque eu vou tirá-la daí logo depois disso. Bom, vamos lá. Liberar com vocês, senhoras e senhores, o Indúminus Rex. Esse Indúminus Rex é incrível mesmo, né? Quem ousaria pegar a perfeição e melhorá-la? Por isso que eu amo o que eu faço. Agora, o Indúminus Raptor. Um predador astuto. Esse também vai precisar de experiência de combate. Confie em mim quando digo que você vai ficar com as mãos ocupadas. É, eu sabia, cara. Tinha certeza que ele ia pedir Indúminus Raptor, cara. Gere o híbrido no laboratório de criação, Hammond. O Windu Raptor. Ai, deixa eu só ver se o Indúminus Rex aqui está com as coisas não. Ele precisa de mais campo, sério. Então é o seguinte. Já que ele precisa de campo, eu vou pedir aqui para a equipe sedar ele. Porque eu tenho certeza que ele vai sair correndo. Apesar que eu poderia simplesmente tirar a floresta, mas... Não, eu vou expandir aqui o espaço. Eu não vou ficar regulando o espaço para o Indúminus Rex não, velho. Deixa eu aproveitar e já fazer aqui o Indúminus Raptor. Está com menos 8... 12 mil, é, eu estava tentando fazer o Indúminus Raptor o mais caro possível. Mais caro não, o mais forte possível para matar o Spino Raptor. E, cara, 12 milhões, velho. 12 milhões é muita grana, velho. Muita grana mesmo. Então é só fazer o Indúminus Raptor aqui. E já era. Vou colocar ele tudo aqui no padrão aqui para dar aquela barateada. Bom, pessoal. Como vocês podem ver aqui, eu dei uma boa aumentada aqui no cercado de Indúminus Rex. Já está ótimo aqui de campo também para ela. Deixa eu até tirar aqui. Olha só, cara, é lindo demais o Indúminus Rex. Meu Deus do céu. Consegui pegar, tirar uma print dela dormindo, cara, coisa mais linda. Bom, vamos lá. Hora de colocar o Indúminus Raptor agora. Agora que você pode criar híbridos, sua próxima tarefa não deve ser um problema. Crie um Spino Raptor e coloque-o em combate. Parece que estamos recriando os maiores sucessos do Doutor Wu aqui. Não sei se quero saber o motivo. Pois é, pessoal. E o Indúminus Rex aqui está brigando. Ih, rapaz. O que é isso? O Indúminus Rex vai perder para o Indúraptor, mano. Será que isso faz parte da missão com... Eu acho que não, né? Eu acho que não faz parte, não. O Indúminus Rex está... Deixa eu até pedir aqui, ó. Para a equipe da Guarda Florestal. Eu não sei se vai dar tempo, né? Para eles virem curar o Indúminus Rex. Eu quero que o Indúminus Rex ganhe o Spino Raptor agora. Eu vou só colocar aqui, velho. Não vou nem modificar nada. Tá, acho que eles vão parar de brigar. Os dois estão muito fracos. Beleza, o Spino Raptor vazou. Estava com 28. Saúde. O Indúminus Rex 41. E... Meu, sério. É muita treta, velho. E, ó, o Indúminus Rex ainda está olhando o Indúraptor, cara. O Indúminus Rex ainda está encarando o Indúraptor. Agora ele está... Mais calmo. Acho que eu vou dar uma curada aqui nos dois. Vamos entrar aqui no cercado pessoal do Indúminus... Ai, meu Deus. Eu tenho que tirar essas plantas daqui. Essas árvores aqui. Que ficam me atrapalhando, atrapalhando a minha vida. Então, vamos lá. Eu vou curar o Indúminus Rex. Cara, eu não gosto do Indúraptor, cara. Não gosto mesmo. Meu Deus do céu. Lá vem. Calma, calma. Nossa, ela ficou verde. Nossa, olha. Foi esse camuf... Nossa, cara, que legal, pessoal. Tá, não vou conseguir atingir ela dessa maneira. Ficou verde. Camuflagem. Beleza, acertei. Eu acho que agora a saúde dela vai estar ok. Beleza. Agora, infelizmente, eu vou ter que fazer... Nossa, olha só o estado do Indúraptor. Que foi, senhor? É, fica ligeiro aí, mano. É, eu sei, eu sei, eu sei. Beleza, acertei mais um. Ok, então, pelo que parece, os dois vão se recuperar. E é agora a hora de esperar o Spino Raptor. E ele vai tomar um pau, né, velho? Seja pra Indúminus Rex ou seja pra Indúraptor. O Spino Raptor vai tomar um couro. Certeza. Será que eles vão engajar a lutar de novo? Lá vem o Indúraptor, pessoal. Eles vão lutar de novo, velho. Eles não querem saber, não, mano. Lá vai. Será que eu tenho que manter eles vivos? Acho que eu tenho que manter eles vivos. Pilota o veículo aqui, senhor. Não, 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 não. Não sai, não sai de cercado agora, não. Acho que eu tenho que manter eles vivos, pessoal. Porque, né, se o Dr. U pediu, eu vou fazer o meu melhor pra que isso aconteça. Não, 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 Indúraptor. Não, 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 não. Beleza, acertei. Melhor eu mudar a posição aqui e pra uma posição um pouco mais favorável. Hora de curar o Indúraptor. Tá, tô reforçando a saúde dele aqui, mano. Lá vai ele. Já fugiu. Não tem chance contra o Indúraptor, né? Nossa, você viu? De três dedos. Tiro de três dedos. Fez curva até. Tá louco. Bota aqui, senhor. Xucurá. Tá bom. Será que ele tá nessa direção? Uh, acertei. Isso é lã. Tô ficando bom nesse negócio de mira. Tomara que ajude pelo menos o Fort... Olha, já pensou se o Indúraptor arma uma emboscada aqui pro Indúraptor, mano? Nossa, isso é muito legal. Ai, ai. Tomara que ajude no Fortnite, né, esse negócio aqui. Que tá doido. Ficar jogando Fortnite com as miras do jeito que é a minha. Beleza, chegou. o Indúraptor, pessoal. E agora? Qual que vai ser a próxima? Beleza, pessoal. Chegou o Indúraptor e agora? Qual que vai ser a próxima? Faça o Indúraptor ter mais de 100 fames de combate. O Indúraptor tem mais de 100 fames. O Indúraptor tem mais de 100 fames. Tá. Tá. Ok. Então eu tenho que liberar... Aqui... Vou liberar... Sei lá, velho. Vou liberar só Triceratops, mano. Aqui. Cadê Triceratops? E realmente eu tenho que ficar com os senhores aqui bem de buenas. Nossa, calma aí, Indúraptor. Calma, velho. Não precisa ficar rugindo assim pra mim, não, mano. Ah, você vai brigar com o Indúraptor? Vocês têm uma presa aí pra pegar e vocês querem brigar entre vocês, mano? Pelo amor de Deus. Nossa, cara, é muito louco o Indúraptor. Ah, não, você errei. Tá, preciso... Mais aqui. Aqui também, beleza. E olha só, pessoal. Eu preciso ver aquela cena. Eu preciso ver aquela cena. Vai, vai, vai. Corre lá, mano. Corre lá. Eu acho que o Indúraptor vai pegar já o Triceratops, ó. Já foi, ó. Pegou. Já foi. Um Triceratops já foi graças ao Indúraptor. Ai, meu Deus do céu. Cara, vocês viram o que ele fez, mano? Vocês viram o que ele fez? Pessoal, o Spino Raptor e o Triceratops começaram a brigar. Eu tenho que favorecer, é claro. Eu tenho que favorecer o Spino Raptor, né? Eu tenho que favorecer o Spino Raptor, infelizmente. Ih, rapaz. O Triceratops vai ganhar do Spino Raptor? Não é possível. Que isso, mano? Não é possível que ele vai ganhar do... Do Triceratops, mano. Volta, senhor. Vai lá pegar ele. Ele tá fraco. Parece que nunca jogou Pokémon na vida. É nessa hora que você tem que pegar ele, mano. Ih, ah, não acredito. Ah, não, 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 não. Meu Deus do céu. Não, 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 não morram. Não morram vocês dois. Beleza. Cadê o Spino Raptor agora? Ai, meu Deus. Que droga. Bom, o Triceratops vazou também. Bom, pessoal. Parece que o Spino Raptor vai engajar ali a luta com... Com o Triceratops novamente. Eu espero que ele ganhe dessa vez, né, mano? Se eu soubesse, eu tinha feito o Spino Raptor mais forte. Vai lá, senhor. E olha que esses Triceratops... Vocês viram, né? Esses Triceratops aqui tá no padrão. Nossa. Boa, velho. É assim que tem que ser, mano. É assim que tem que ser, velho. Não dá boa pra esse Triceratops não, Spino Raptor. Sai da frente, Dúminos. Vamos ver. O Spino Raptor precisa atacar, mano. Ah. Nossa. Ah, errei. Não, não. Não posso ficar errando, não. Dinossauro morto. Ai, quem será que morreu, mano? Quem será que morreu? Eu acho que não foi nenhum dos três aqui que eu preciso. Nossa, cara. O Spino Raptor toma um couro, mano, do Triceratops. Beleza. Agora sim, mano. Agora sim, velho. Beleza. Acho que ele vai conseguir matar. Não, vai nada. Ah, mano. Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Como é que eu vou fazer ele ficar com essa infâmia, mano? Será que eu vou ter que colocar Strutiumium aqui, mano? Beleza, pessoal. O Indominus Rex parece que vai conseguir matar um dos Triceratops. Conseguiu. Maravilha. Menos um. Tá, ok. Agora eu tenho que fazer mais Triceratops, pelo jeito. E deixa eu aproveitar e ver qual animal que morreu. Um dos Spino Raptors morreu. Nossa, mas ele morreu muito rápido, mano. Sério que o Spino Raptor morre tão rápido assim, de velhíssimo? Impressionante. Deixa eu já fazer mais Triceratops aqui, velho. Sai da frente, Indominus. Eu acho que agora dá pro Spino Raptor, pessoal. Acho que agora vai. Vai, Spino Raptor. Só falta você, cara. Todo mundo matou um. Ah, você tá de brincadeira, mano. Sério. Beleza. Eu acho que ele conseguiu, pessoal. Conseguiu. O Triceratops tá fraco demais. Ué. Bugou a animação aqui dele. Bom, pelo menos ele ganhou, né? Mas bugou a animação do Spino Raptor aqui na hora da morte. Provavelmente isso é algo que vai ser consertado. Eu lembro que o Bionix, quando foi lançado, ele também não tinha animação de matar a criatura. A criatura simplesmente morria. E acabou. Fim da história. Vamos tirar esse Triceratops aqui. Quantos Triceratops tem mais aqui? Tem dois Triceratops e lá, lá, lá. E eu vou colocar mais dois pra fazer. Ai, meu pai amado. Mais uma vítima do Indúminos Rex, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada. Eu vou aproveitar. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa, pessoal. Primeiramente, eu vou lançar aqui mais Triceratops. Indúminos Rex. Indoraptor e Triceratops. Ok. Deixa eu... Nossa, eu espero que não seja... Cadê? Ah, não. O Triceratops que tá morrendo. Ok. Eu só espero que esteja tudo nos conformes aqui. Pelo conforme... A infame de combate tá muito baixa. Ele matou, se não me engano, dois. Deixa ele matar aqui o próximo. E eu vou ver aqui... Beleza. Matou mais um. Não. Tá. É só um Triceratops. Então... Eu creio assim... Deixa eu só ver quanto de infame de combate que vai dar, né? Vamos ver quanto de infame de combate que vai dar. Indo retirar uma espécie. Deu 69. Ok. Então eu posso continuar aqui com os Triceratops que logo, logo vai. Bom, pessoal. O Spino Raptor tá pegando mais um aqui. Mais um Triceratops que... Nossa, já tá. Só o pó da rabiola morreu. E mais uma vitória pro Spino Raptor. Tá. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tem outros dois aqui que estão brigando. O Indominus Rex juntamente com o Triceratops. Juntamente não. Com o Triceratops. Beleza. Já era. Dá muita dó, mas já era, né? Já foi. Nossa, cara. É muito da hora essas animações, cara. Tem gente que fala, reclama. Nossa, deveria ter mais animações e tal, né? De morte pros dinossauros. Mas, cara, eu tô bem satisfeito. Pra ser sincero, eu tô bem satisfeito com essas animações. Tô bem satisfeito mesmo. Eu acho que eu vou colocar um Velociraptor pra lutar aqui. Apesar que o Velociraptor eu acho que ele não luta. Um, três aqui. Acho que ele vaza. Contra o próprio Spinoraptor, eu fiz um teste aqui offline. E eu vi que o Raptor, ele foge. Maravilha. Acho que agora vai, hein, pessoal? Acho que agora vai. Inclusive, eu vou fazer mais dois Spinossauros aqui. Vou fazer mais dois Spinossauros. Vou colocar um aqui como vívido. E o outro. Deixa eu ver. Modificar. Vamos rápido aqui, senhor. Vamos rápido aqui que eu tenho um pouquinho de pressa. Vou colocar o Step. Step? Não. Modifica de novo. Floresta Tropical. Não. Põe o Step mesmo. Põe o Step já era. Beleza. E agora... Deixa eu já tirar aquele cadáver dali. Que se não, pode trazer doença para os dinossauros. Não, não. Volta para a base, não. Volta... Ai, nossa. O cara já estava na base, mano. Volta para lá, senhor, meu. Tem gente quebrando... Não acredito que tem gente quebrando o muro, mano. Não, 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 não. Deve ser o Spinoraptor. Deve ser o Spinoraptor. Vai, vai. Entra logo, senhor. Vai que a treta aqui está rolando solta. Spinossauro e o Indoraptor começaram a brigar. Beleza. Vai, 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 senhor. Vai, vai, rapidinho aqui. Beleza. Quem tem que ganhar, com certeza... Ai, caramba. Já vi tudo o que vai acontecer, mano. Beleza. Olha, o Spinossauro está perdendo aqui para o... Para o... Para o Indoraptor. Apesar que o Indoraptor também está só o pó, né, velho? Eu estou... Eu estou curando ele aqui, mano. Vamos ver. Ah, você vai vazar, Spinossauro? Ah, não vazar, não. Pessoal, olha, o Indoraptor está querendo engajar aqui uma treta com o Spinossauro. Eu não sei se vai dar certo. Não acho que o Spinossauro vai querer lutar com ele. Bom, vai querer lutar... Ih, rapaz. Olha o Spinossauro. Ai, meu Deus. Tem duas coisas acontecendo simultaneamente. Eu não quero perder nenhuma das duas, velho. Beleza. O Spinossauro vazou. E o Indoraptor agora também está aqui, lutando. Vamos lá, senhor. Dá uma só. Beleza. Vida baixa. O Spinossauro ainda vai querer lutar? Será? Não, acho que ele vai fugir. Cara, está muito louco essa briga, velho. Olha só o jeito do Spinossauro, pessoal. E agora? Pronto, já foi. Spinossauro já era. Spinossauro já era. Agora o Indoraptor vai acabar com o Spinossauro. Não é possível. Foi. Já foi, cara. Bom, pessoal. Mais dois Spinossauros acabaram saindo agora. E agora o bicho vai pegar para o lado do Indominus Rex. Olha só. Ele já fez a atuação de luta já. Mas ele está fazendo isso para quem? Ele tem que fazer para o Indominus Rex porque o Indoraptor já era, cara. O Indoraptor já era. Nossa, lá vai, pessoal. Indominus Rex contra o Spinossauro. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que ficar de olho aqui na vida também. Nossa, cara. Já? Cara, o Indominus Rex é muito forte, mano. Bom, pessoal. A princípio, por enquanto, está dando o Indominus Rex. Por enquanto, está dando o Indominus Rex. O Spinossauro desistiu. Vazou. Se cansou. E tem outro Spinossauro aqui ainda. Sai, o Spinoraptor. Caramba, velho. É tanto Spin e tanto Raptor que eu ando até me confundindo agora, velho. Meu Jesus amado. Eu acho que eu vou até fazer mais um Spinossauro, velho. Não, vamos deixar o bagulho mais da hora. Vamos. Indoraptor. Spinoraptor estão lutando. Não, não, não. Esses dois não podem lutar. Esses dois não podem lutar. Esses dois não podem lutar, velho. Não, não, não. Então, eu acho que eu vou... Para dar uma esquentada nas coisas, eu acho que eu vou colocar um Tiranossauro aqui dentro desse cercado também. Sai, saindo o Indominus Rex. Agora a vez, pessoal, do Spinoraptor com o Spinossauro. Cara, eu espero que o Spinoraptor dê logo um fim nesse Spinossauro, cara. Dos três, ele é o que mais precisa, na verdade, entre o Indominus Rex e o Spinoraptor, né? Porque o Indoraptor já foi. E o outro Spinossauro só está olhando... Está mordendo o que ali, senhor? O senhor está mordendo o que aí, senhor? Vou dar mais um tiro aqui. Nossa, cara, providencial esse tiro. E o Tiranossauro Rex já está pronto, pessoal. Meu Deus do céu. Lá vai. Vai, vai, vai. Termina. Finaliza ele. Eu não sei por que aquele Spinossauro está mordendo. Você está mordendo o que aí, senhor? Posso saber? Tá, realmente vazaram. Não quiseram saber de lutar mais, não. Ai, ai, ai. Vai ser difícil conseguir uma vitória para o Spinoraptor. Tinha que fazer o Spinoraptor mais forte. Pessoal, tem duas lutas acontecendo aqui. A primeira é o Spinoraptor contra o Spinossauro. E aqui do lado, o Indoraptor acabou com mais um Spinossauro. Cara, ele é muito forte, cara. Impressionante como ele é forte. o Indoraptor, mano. Impressionante, cara. Ele não tem medo, não, velho. Ele vai mesmo. E agora o problema é que esse Spinoraptor aqui, ele é muito fracinho, mano. Ele é muito fracinho. Ele não consegue dar conta de nenhum deles, mano. Eu vou ter que colocar Triceratops para ele matar, velho. Na moral. Na moral, mano. Eu vou ter que colocar Triceratops para ele matar, porque... Né? Não está vencendo, mano. Assim não vai, mano. Assim não dá. E outra coisa que eu vou fazer... Acho que eu vou separar o Spinoraptor, hein, mano. Spinoraptor... Vou colocar ele em outro lugar. Porque do jeito que está as coisas... Ixi... E, ó, começou aqui. Então é isso que eu vou fazer, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sedar todos os dinossauros daqui. Vou sedar primeiro o Spinossauro. Depois eu vou sedar o Indominus... Deixa eu ver. Depois eu vou sedar o Spinoraptor. E... E é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Eu vou sedar e vou dar uma ajeitada nisso aqui, porque do jeito que está... Não está dando. Bom, pessoal, é o seguinte. O Indominus Rex aqui está tranquilo já. Como vocês podem ver, ele já conseguiu a infâmia. E também o Indoraptor também eu coloquei cercado. Separei os três e o Indoraptor... O Spinoraptor, ele está aqui. Então, agora é hora de soltar os Stegossauros que eu fiz exclusivamente para o Spinoraptor poder matar e aumentar também a infâmia dele. Cara, porque, na moral, hein? O dinossauro fraco. Se eu soubesse que ele ia sair tão fraco assim... Mano, eu tinha... Eu tinha feito ele com a vida... Com um dano maior, cara. Sério mesmo. E fora que os Spinoraptores estão morrendo todos de velhice. Sério, eles morrem muito rápido. Parece até o negócio sem atualização. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Aqueles dois lá não podem matar ninguém, esses dois aqui. Só quem pode matar é aquele... Peraí, agora qual que é? Meu Deus, e agora qual que é? Agora eu não estou lembrando. Ah, esse aqui mesmo. Ok, eu tenho que marcar. Esse aqui é o que eu tenho que matar. E lá vai ele. Pelo visto lá vai... Ele está empurrando o carro. Calma, senhor. Calma. Ele está empurrando o carro. Eu preciso que ele engaje aqui com o Stegossauro. Beleza. Vai acontecer isso agora. Vamos lá, senhores. Mostrem o que o público quer ver. Boa, senhor. Boa. Tá, a saúde do Stegossauro já está bem baixa. Nossa, ele também tomou uma aqui. Nossa, ele ficou muito podre. É muito frágil, muito sensível. Opa, pera, pera. O Stegossauro já está cambaleando. O Stegossauro já está cambaleando, pessoal. Graças a Deus. Vai lá, vai lá, vai lá, senhor. Ah, já morreu. Pessoal, é o seguinte. Tem um Stegossauro aqui que já está sedado. Acabei sedando ele. E o Spino Raptor vai pegar ele. Eu espero. Mata ele, senhor. Beleza, matou. Será que contou como infâmia? Eu espero que sim, mano. Eu espero que sim. Agora o Spino Raptor está ali do outro lado, ó. Com outro Stegossauro. Por favor, senhor. Espero que conte como infâmia essa morte aí. Ele dá, se não me engano, ele dá como morte por caçada. Então, eu acho que dá, né? Não sei se é morte por combate. É só apenas que dá infâmia. Apesar que o que está pedindo ali realmente é infâmia de combate. Vamos lá, Spino Raptor. Só mais um, velho. Só mais um. Eu acho, pelo menos. Beleza. A vida do Stegossauro já está bem baixa, cara. Nossa, você tomou uma que não precisava ter tomado, hein, velho. Vai, só mais uma. Só mais uma, Spino Raptor. Só mais uma, cara. Só mais essa. Vai, senhor. Beleza, cara. Aí, pessoal. Maravilha. Morreu. Perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que contou. Eu acho que contou. Vou fazer o seguinte. Vou remover. Não faça perguntas. Só faça o que eu mando. Preciso que os três híbridos, o Indominus Rex, o Indoraptor e o Spino Raptor sejam transportados para fora das ilhas. Vamos operar com pouco tempo. Essa agora é a sua maior e única prioridade. Vou estar em algum outro lugar por um tempo. Tem um encontro muito importante que eu preciso ir. Volto em breve. O cara vazou, mano. Depois de tanta infâmia para o combate, ainda vou ter que fazer mais esse troço, mano. Espero que seja realmente o final dessa missão, cara. Porque, Jesus amado, tá embaçado, hein, velho. Tá embaçado. Então, bora cedar eles e mandar eles lá para a casa do Kaique, mano. Kaique, eu tenho certeza que o Kaique vai receber eles muito bem. Nossa, só? Beleza, pessoal. Transmissão recebida e já foi. 3 milhões de advogados melhores de 3 já disponíveis, 3.0. Sabe, a Fundação Hammond teve e continua a ter muitos concorrentes. Às vezes, eu tomo medidas preventivas ao fazer negócios com eles. Mas, às vezes, eles acham que fazer negócios não basta e tentam roubar da gente. Eles falham, porque eu estou disposto a jogar o jogo fora das regras. De uma forma que a Fundação Hammond não precisa saber. Minha pesquisa e a nossa vantagem na paleocuradoria seguem protegidas. Não preciso me justificar por isso. Nossos animais estão a salvo. E a nossa vantagem nas pesquisas de dinossauros seguem inquestionáveis. É isso que conseguimos aqui. Talvez meus métodos não sejam os mais ortodoxos, mas são eficazes. Os fins justificam os meios. Bom, lembre-se que nosso fim é a ressurreição de uma espécie inteira de animais que já dominaram o mundo. A natureza precisou de quase 100 milhões de anos para destruí-los. Precisei de 30 para trazê-los de volta. Isso deve dizer alguma coisa. Ou melhor, isso deve dizer tudo. Nossa, pelo amor de Deus. Cara, humildade passou longe do Dr. Henry, né cara? Pelo amor de Deus, Dr. Henry Wu. E cara, sério, é tipo, vendemos o Indomunus Rex, vendemos o Indomunus Raptor, o Spino Raptor. E agora, sem gaguejar, advogados melhores 3.0 já disponível, adaptação a várias espécies disponível, adaptação a grupos 2.0 disponível e itens de pesquisa do segredo de Dr. Wu no modo desafio desbloqueado. Entendi, entendi. Ok. E pelo que parece, pessoal, já foi tudo. Consegui, finalizei aqui. Tem algumas pesquisas genéticas aqui que dá para fazer. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa pequena, essa minissérie aqui de Jurassic World Evolution. Os segredos do Dr. Wu. Agora, para a alegria de muitos, o Ark Hope vai voltar. Para a tristeza de alguns, o Jurassic World vai dar uma pausa. Talvez eu faça um vídeo aqui, outro vídeo ali, sobre Jurassic World. Mas, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa DLC. Gostei bastante dessa DLC. Adicionou algumas coisas bem interessantes. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar e, é claro, se inscrever no canal, se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar. A qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Evolution. Muito obrigado.